E aí, beleza papai? Bora, bora aí, gurizada, beleza? Bora que eu jogamos, jogamos, jogamos Bora Fala papai Vamos, bolero Bora, bolero Boa, bolero, beleza? Bora, 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 bolero Vamos, 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 parece que tá sem vontade, pô Bora que hoje jogamos, jogamos Nossa, Didi, calma, cara Pra que essa correria aí? Que ansiedade é essa? Fica tranquilo, pai, eu tô no teu time Pode jogar bem tranquilo, calma esse coração aí Eu tô tranquilo, bolero, tô tranquilo E outra, e outra Vamos correr um pouquinho pelo time hoje, né, bolero? Vamos correr, né, senhor? Tá, Didi, tá, tá, relaxa, vai pro jogo, vai pro jogo Bora, bora, bora Olha esse Didi aí, parece que vai correr uma maratona Olha só Tá louco, muito ansioso, né? Tá louco, tá louco Vamos, 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 vamos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Para que fazer essa correria? Boleiro aqui na saída, Boleiro, partida excelente hoje, três gols, algumas assistências, torcida eufórica contigo, conta para a gente aí. Cara, feliz demais, feliz demais pela partida, pelos três gols, claro que o mais importante é a vitória do time, mas cara, aquele meu jeito de jogar, aquela tranquilidade, na frente do gol o coração quase para, como eu costumo brincar, que eu sou frio igual a neve da Europa, mas tirando as brincadeiras aí o importante foi a nossa vitória. Ah, tá certo, Boleiro, e essa camisa hoje pode ir de presente, essa nem suou, hein, que isso? É verdade, pai, eu acho que nem preciso tomar banho para ir para casa, né, é aquela coisa, né, correr certinho aí, mas o time está de parabéns aí, obrigado, meu parceiro, valeu, valeu. A gente está chegando aqui, vamos pegar uma palavrinha com ele aqui, o Boleiro acabou de sair aqui, pegamos a palavra dele, fez hat-trick, se destacou na partida hoje e você mais uma vez passou em branco, Didi, o que aconteceu? Olha, eu, eu, um pouquinho só. O Didi bastante cansado aqui. Eu corri pelo time aí, felizmente saímos com a vitória, mas não consegui marcar hoje, né, nem dar assistência, mas eu corri pelo time, só um pouquinho. Respira, Didi, respira, bastante cansado aqui o Didi na sede de tempo. Eu corri pelo time aí, mas a gente saiu com a vitória. Ei, 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 ajuda! Só não me quer, que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer, que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, joga-se aonde, hein, respeito que pode chegar.